Olá, eu estou agora da primeira série, tudo bem com vocês? Agora é a nossa segunda aula de história do capítulo 1. Qual é o tema? Crise no cristianismo. Então vamos lá. A mudança na mentalidade europeia que marcou o início da era moderna também repercutiu na esfera religiosa. Esses setores da sociedade tornaram-se cada vez mais críticos em relação à igreja católica. O resultado dessa insatisfação foi o que? Foi a reforma protestante, que levou ao surgimento de diversas igrejas cristãs independentes da igreja católica, chamada genericamente de protestantes. A designação reforma protestante abrange, em geral, seus dois movimentos históricos principais, a reforma luterana e a reforma calvinista, mas também pode incluir a reforma uricana. Vejamos primeiramente que razões motivaram esse movimento, para depois estudarmos cada uma de suas correntes históricas. Novas interpretações da Bíblia. Vamos lá. O alemão de um novo proverbo desenvolveu, no século XV, a impressa ou tipografia, processo de impressão com tipos móveis de metal que possibilitou a reprodução em série de um leis rotextra. A difusão desse processo contribuiu para aumentar a produção de livros, entre eles a Bíblia. O primeiro livro impresso por Luther Beck, e a partir de então, pode chegar às mãos de um número maior de fientes. A Bíblia impressa apareceu primeiramente em antigo e grego, mas depois foi trazida para outras leis, como o inglês, o alemão e o francês, apoiando assim o número de leitores convenciais. Com isso, pessoal, cada vez mais pessoas começaram a ler os textos sagrados cristãos. Depois de séculos de domínio quase exclusivos dos sacerdotes católicos sobre eles, tal fato favoreceu o surgimento de novas interpretações dos textos cristãos, os quais sempre na de ação dos pagos, né? Nem sempre estavam em harmonia com os cínticos ensinamentos da igreja. Um filme que retrata muito bem essa questão, pessoal, é o Vôme da Rosa, tá? Eu recomendo. Crítica ao comportamento do clero. Nessa época, aumentaram também as críticas a certas práticas e condutas do clero católico. Vejamos algumas delas. Vendas de relíquias sagradas. Para obter recursos econômicos, membros do alto clero iludiam a boa fé de pirários de cristãos, também do comércio de relíquias sagradas, em geral falsas. Essa prática era conhecida pelo nome de simbolia. Nessas transações, eram vendidos, por exemplo, espinhos, que colavam a fronte de Cristo, palha de mojedoura de Jesus, panos embebidos no sangue do rosto do Salvador. Objetos pessoais dos saltos, entre outros, né? Então, eram objetos falsificados e vendidos como legítimos, né? Vendas de indulgências. Membros da igreja também negociavam indulgências, isto é, o perdão dos pecados. Assim, mediante determinado pagamento, destinado a financiar obras da igreja, os fiéis poderiam encontrar a salvação eterna. Falta de preparo do clero. Boa parte dos sacerdotes, perdão, desconheciam a própria doutrina católica e demonstraram falta de preparo para as funções religiosas, tradizando ainda mais a imagem da igreja. Aí surge, pessoal, a nova ética religiosa, né? Desde a Idade Média, a igreja católica censurava o quê? A usura, o lucro excessivo, defendendo, entre aspas, o preço justo nas negociações econômicas. Essa recomendação, no entanto, começou a incomodar os capitalistas, né? Os burgueses, os capitalistas nascentes. E que os bons comerciantes ficavam divididos entre a busca do lucro, né? Próprio da lógica capitalista, e as obrigações morais católicas que recomendavam moderação. Aqueles que buscavam grandes ganhos econômicos, começaram a se sentir confortáveis, né? Com a nova doutrina, com a nova ética religiosa, mais adequada ao espírito capitalista. Esse assílio burguês foi atendido em parte por alguns ramos do movimento protestante, tá? Então, o movimento protestante beneficiou também a burguesia, né? Bom, agora nós vamos falar sobre o início do movimento reformista, tá? A reforma protestante teve um dos principais iniciadores, Martinho Lutero, né? Um padre alemão, ele estudou o direito por influência do pai, e tinha, no entanto, uma vocação para a vida religiosa. Aí, em 1505, após ter sofrido, né? Ter quase morrido numa violenta tempestade, regressou na ordem dos agostinianos, que seguem as concepções de Santo Agostinho. Aí, em 15010, Lutero viajou a Roma, sétima igreja católica, onde teve introduções decepcionantes em relação ao alto clero. Ele regressou a palavra com aquilo que considerou um ambiente de corrupção e avareza. Salvação pela fé. Em 1511, em 1513, Lutero aprofundou seus estudos religiosos e amadureceu suas ideias teológicas. Numa das epístolas do apóstolo Paulo, que fazem parte do Novo Testamento, encontrou algumas passagens que pareceram fundamentais, como aquele, como, abre aspas, né? Aquele que é justo pela fé viverá, Romanos 1,17. De fato, nós estimamos que o homem é justo pela fé, independentemente das obras da lei. Fecha aspas, Romanos 2,21. Então, ele interpretou essas mensagens, né? Ele concluiu que o ser humano era corrompido em razão do pecado original e que só poderia saudar-se pela fé em Deus. Assim, a fé em Deus, e não nas obras humanas, seria o único instrumento de salvação graças ao que a misericórdia divina e, segundo, né, a conclusão de Lutero ao estudar algumas passagens da dúvida, né? Aí, o que que Lutero faz? Ele decide romper para a igreja católica. Depois de um período de tensões, em 1517, Lutero deu um passo decisivo que provocar esse rompimento com a igreja católica. Com o objetivo de arrecadar dinheiro para a reconstrução da basílica de São Pedro, o Papa Leandés autorizou o quê? A concessão de indulgências aos fiéis que contribuíssem financeiramente com a obra da igreja. Escandalizado com a atitude do Papa, o plano fixou na porta da igreja de Wittemberg, cidade da atual Alemanha, um manifesto público, as 95 teses, em que protestava contra essas medidas, né, e expõe alguns elementos de sua doutrina religiosa. Bom, agora nós vamos falar sobre a doutrina luterana. Depois da Escomunhão, Lutero passou a divulgar sua doutrina religiosa pelo norte da Europa, com o apoio da nobreza e da alta corresia. Entre os principais pontos de sua doutrina, afirmados na Confissão de Auzon, de 1530, destacava-se o direito dos fiéis ao livre exame das escrituras sagradas. As escrituras sagradas com o caminho para a fé cristã, a fé cristã com o único caminho para a salvação eterna. Além disso, o luteranismo não aceitava o culto dos santos católicos, a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. Em vez dos sete sacramentos católicos, só reconhecia a claridade bíblica em dois deles, o batismo e a eucaristia. Após a Escomunhão, Lutero foi perseguido por autoridades católicas, que, entretanto, não conseguiram impedir a difusão de sua doutrina. Aí, em 1521, Lutero era refugioso no castelo de Gartblom, do príncipe alemão Frederico, seu amigo e protetor, onde iniciou a tradução da Bíblia para o alemão, a partir de originais gregos. A versão luterana da Bíblia foi considerada um dos principais modelos da moderna língua escrita alemã. Bom, pessoal, vou dar uma pausa aqui para eu poder falar sobre o quê? Sobre a atividade devolutiva 2 de história da primeira série, capítulo 1, aula 2. A B2 de história da primeira série, capítulo 1, aula 2, ok? Então, vamos lá. De acordo com o texto da apostila, capítulo 1, pág. 3, e de acordo com a videoaula de hoje, responda que motivos levaram Martinho e Lutero a romper com a igreja católica e iniciar a reforma protestante. Pessoal, atividade tranquila, mas eu preciso estudar, tá? Agora nós vamos falar sobre calvinismo, tá? Bom, o exemplo de Martinho e Lutero foi seguido nas regiões de língua francesa do João Calvino, que liderou o que ficou conhecido como Reforma Calvinista. Nascido na França, Calvino estudou Teologia e Direito, aderindo às ideias de reformadores protestantes. Foi considerado a ex perseguida pelas autoridades católicas francesas. Aí, em 1534, refugiu para a Suíça, onde o movimento reformista já se desenvolvia. Tática calvinista De 1541 a 1560, Calvino governou a cidade de Suíça de Genebra, submetendo seus moradores a um governo que mesclava política com a religião. E impunha a população um sistema moral, por vezes, considerado severo, tá? Entre as condutas e práticas censuradas pelo calvinismo, Estavam o jogo, o culto, as imagens de santo, as danças e o uso de roupas noxuosas e joias. Quem descumprisse as normas ou se revelasse contra a doutrina, era duramente punido. Alguns chegaram a ser condenados, perdão, a morte. O calvinismo espalhou-se por diversas regiões da Europa. Ocidental, como França, Inglaterra, Escócia e Holanda. Dando origem, assim, a diversas correntes locais, como a das Oguenotes, a dos Curitanos e a dos Previsterianos. Agora, pessoal, vou falar sobre a Reforma Andricana. A Reforma Religiosa promovida na Inglaterra nesse período, a Reforma Andricana, teve características distintas das anteriores. Por quê? Sem ter motivações prioritariamente éticas e ou prudinárias, né? Não constituiu um movimento radical do cristianismo católico, não, tá? Como ocorreu nas reformas literária e calvinista. O principal articulador dessa Reforma foi o Iquentau, rei da Inglaterra, de 1509 a 1547. Que era um fiel aliado do Papa, recebendo o título de defensor da fé. Entretanto, uma série de questões levou a romper a Igreja Católica e a fundar uma Igreja Nacional na Inglaterra, chamada a Igreja Andricana. Vejamos, né, alguns dos principais motivos para essa ruptura. Poder político, né? Vem da Igreja. A Igreja era proprietária de muitas terras e monopolizava o comércio de relíquias salhadas. Setores da lobreza indonesa queriam apossar-se das pernas e dos bens da Igreja. Para isso, era preciso apoiar o rei, a fim de fracassar o poder das autoridades católicas, né? Então, essa reforma, ela foi bem estratégica, né? Negação do pedido de divórcio. Além desse pobre geral, o Enrique Oitalo teve negado pelo Papa o pedido de anulação de seu casamento com a princesa Catarina de Aragão. O rei queria romper o matrimônio por três razões principais. Devido à origem espanhola da esposa, já que o governo da Espanha na época era o menino do governo da Inglaterra, né? Por ela não ter gerado um herdeiro do sexo masculino para o trono e porque ele queria casar-se com a Ana Bolena, tá? Diante da repousa do Papa, o rei conseguia que seu divórcio fosse reconhecido pelo parlamento e pelo alto clero inglês. E aí, em 1534, o parlamento inglês voltou o ato de supremacia, pelo qual o Henrique VIII tornava-se o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Assim, foi criada a Igreja Anglicana, sem grandes modificações em termos de doutrina e ponto em relação à Igreja Católica, ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Peço a vocês que façam o questionário número 4, página 4. Questões do 1 ao 5. Como sempre, pessoal, eu procuro ser didática, tá? Falar com clareza, né? E elucidar os conceitos, ok? Que eu acho que aí é o caminho para o aprendizado, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.